Gente, é uma bolsa? Gente, são uma bolsa mais de 10 mil reais. Olha! Amém! Gamante! Faltam dois presentes e faltam 20 minutos pra eu fechar todas as lojas. Galera, essa semana é aniversário da Stephanie, então ela vai ganhar 30 presentes! Em 24 horas! Parabéns, Stephanie! Esse é o vídeo dos sonhos de todo mundo. Vocês comentaram muito, galera, que queriam ver esse vídeo com a Stephanie e nós aproveitamos que o aniversário dela tá chegando pra fazer 30 presentes em 24 horas. Outra pessoa que o aniversário tá chegando também é a Ju, ela vai fazer 15 anos, comenta se vocês querem ver a gente comprando 15 presentes em 24 horas pra Ju. É isso aí, comenta muito, galera, que a gente pode fazer pra ela também. E já se inscreve no canal, porque só tem vídeo legal aqui e sai vídeo todos os dias às 6 horas. Nós temos aqui Matheus, Giovana, Rafa e eu. Nós vamos dividir assim, eu tenho que comprar 8 presentes diferentes pra Stephanie. Eu também tenho que comprar 8 diferentes. E nós iremos comprar 7. A matemática vai fazer 7 mais 7. 14. 8 mais 8. 16. 14 mais 16. 30. E a melhor parte, eu não vou ter essa responsabilidade. Por quê? Porque eu já gravei esse tipo de vídeo. E aí você fica naquela tensão de ter que comprar a quantidade de presentes pra se vai agradar. É difícil. E hoje eu vou só curtir o momento, gente. Esse dia chegou o Brasil. Mas você não vai poder ver nenhum presente. Só quando chegar aqui na mansão de volta. É isso. Então já deixa o like, se inscreve agora, não perde tempo. Se você quer assistir, se prepare e vamos nessa. Uh! 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 Eu vou levar aqui uma outra câmera porque eu não vou ficar junto com o Luiz. Vou ficar separado. De alegria. Cada um com uma câmera. Com quem? Com quem a pessoa fica quando... Você vai ficar passeando no shopping. É, mas você pode tomar um cafezinho. Esse é o melhor... Ah, eu já sei como comprar pra ela. Vai falar o que eu tô precisando. O quê? Vai falar, vai falar, vai falar, vai falar, vai falar. Gente, eu presto ano de uma Havaiana, tiras finas, 36. 36. E bonitinha e neutro sem ser preto, porque hoje eu tenho preta. É... Calcinhas, mas tem que ser a calcinha da C&A. Da C&A. Que é aquela... Tá muito específico. Eu achei que fosse uma coisa mais simples. Os meus presentes são bem rebuscados. Não são caras, mas são rebuscados. Mais o quê, querida? Uma calcinha da C&A. É, uma preta que vem em duas. É bem cara. É preta? É cara. É preta. Que vem em duas. Vem em duas. Mais o quê? Entendeu? Assim, P. Só? Tá bom, vai pra uma. Roupas chiques. O que são roupas chiques? Não é que são caras. Mas são roupas que vão fazer uma camisa mais adulta. Afinal de conto, eu tenho 30 anos. Eu só tenho roupas mais esportivas. Eu gosto mais de roupas esportivas, não vou tirar. Eu também gosto de roupas esportivas. Eu vou dar um blazer então. Uma coisa mais 30 anos. Não, são calças. Bom, já chega. Ela tá falando muito. Qual seu tamanho de calça? Vamos embora. É, a gente que vai escolher. Vamos embora. A gente vai escolher. Vai dar certo. Vai dar certo. Vai dar. Acabei de chegar aqui no shopping, galera. O pessoal tá ali atrás, ó. E a gente vai se separar. Vou começar a busca dos meus oito presentes. E a primeira loja que eu vou vai ser uma loja de maquiagem. Eu sei que a Stefflin gosta bastante. Então, vamos lá. Acho que a Rafa tá vindo atrás de mim. Olha lá, olha lá, olha lá. Bom, galera. Eu não tive muita sorte procurando na loja de cosméticos, né? Então, agora eu vim pra loja de roupa. Ver se eu encontro alguma roupa legal, alguma coisa assim. E vamos seguirmos na busca, né? Se segue na busca. Vou ver se eu consigo achar, de repente, uma roupa. Geralmente nessas lojas de roupas tem cosméticos também, né? Espero da sorte. Já tô vendo que tem algumas coisas legais aqui. Tudo bem que eu tô na parte infantil. Vamos pra parte que interessa. Olha, tem uns negócios aqui meio temáticos, né? Os casacos, os negócios. Eu vou ver. Olha, isso aqui é bem legal, ó. De repente eu pego alguma coisa aqui, né? Vamos ver. Gente, cheguei aqui na C&A, né? Ela falou que queria calcinha e tal. E assim, eu vou procurar. Vou ver se eu acho do jeito que ela quer. Não é o presente que eu queria dar, mas eu quero agradar. E eu quero que os meus presentes sejam os melhores. Então, eu vou fazer o que ela quer. Já cheguei aqui na parte de calcinha sutiã. Eu não sei se é assim. Ela falou que é um kit que vem em duas. Tem que ser da cor preta. Eu não sei. São tantas opções. Eu tô perdida, gente. São muitas opções. Ai, meu Deus. Eu acho que são essas. Não tenho certeza. Gente, são muitas opções. Será que são essas? Ai, galera, tá difícil. Ai, eu tô me apaixonando por outras coisas. Que não são as coisas que eu devo olhar. Olha isso aqui. Estefaninha é má. Mas tá muito caro. Eu não vou levar isso. Olha, também tem roupão. A gente combinou o valor, gente. Eu não sei se o Luiz falou. Mas cada um pode gastar R$3,50. E eu tenho que ficar dentro desse preço. Bom, então eu não posso pegar tudo que eu quero. Hum, olha o sapatinho. Que é até R$69. Eu calculei mais ou menos R$50 por presente. Eu tenho que levar R$8. Ou seja, eu acho que eu preciso gastar uns R$4. Então, eu acho que como eu vou precisar comprar mais presente, eu acho que eu tenho esses R$50 a mais. Mesmo assim, é difícil, né? Porque as coisas são caras. Deixa eu ver as calcinhas. Ó, R$35, vem duas. Eu tô vendo aqui os kits com duas, que é o que a Stephanie pediu. Vou pegar aqui, gente. Vou começar as minhas compras e eu falo com vocês assim que eu me decidi. Gente, vim aqui comprar o primeiro presente da Stephanie. E eu achei aqui esse perfume muito bonitinho. Comenta esse com gente super fofo. E eu acho que valeu pra ele. Eu não consigo sentir o cheiro nem nada. Mas tá bem baratinho. Valeu pra ele, né? Bom, galera. Acabei de sair da loja de maquiagem. Já comprei o primeiro. Foi um batom ali na loja de maquiagem. Então, R$1 de 8 já foi. E vamos pra próxima. Tava com muita música lá dentro da loja. Então, nem deu pra filmar, que vocês não iam me escutar. Mas o primeiro já foi. Então, vamos procurar o próximo presente pra Stephanie. Galera, consegui comprar o primeiro presente. Deu bom, né? Eu não consegui gravar pra vocês comprando presente. Porque a música tava bem alta. Mas a gente começou, né? Progredimos aqui. São sete presentes. Acho que vai ser bem difícil. Mas eu acredito que eu vá conseguir, né? Pelo menos cumprir essa missão. Então, vambora. Já comprei aqui, gente, ó. Três presentes. Tô em uma loja. Ainda falta bastante, né? Não foi nem a metade. E bora pra próxima loja. Eu consegui comprar a calcinha que ela queria. Eu acho, né, gente? Não sei se eu acertei o tamanho. Mas eu acho que eu acertei sim. E vamos pra uma outra loja. Ver se eu encontro mais alguma coisa. Até agora eu tô dentro do meu limite. Gastei 95 reais. Acho que vai dar certo. Comprei três presentes. Ainda falta cinco. Mas bora lá. Eu acho que eu vou conseguir, gente. Tô pensando em pegar alguma bijuteria. Alguma maquiagem. Que eu sei que a Stephanie gosta. Ela não usa muito forte. Mas ela passa um corretivo. Passa um blush. Um batonzinho. Então eu tô pensando em algo assim. Vou procurar e vou mostrar pra vocês. Gente, olha só. Tô lá aqui pronta. O Térico até pediu. E eu só tô deixando caro. E eu achei esse aqui por 50 reais, gente. Tava sério. Olha que lindo. Ela tava pedindo um sapato desse. Tava super baratinho. E eu vou levar. Espero que ela goste. Bom, gente. Acabei de comprar aqui o próximo. Dois de oito já. Esse daqui foi um boné. Vocês vão ver junto com ela. Então não vou dar muitas dicas não. Mas é só um boné. E vocês vão ver lá. Descobrir qual a cor junto com a Stephanie. Vamos ver a reação dela. Acho que ela vai gostar. Galera, consegui encontrar aqui mais um presente. Essa... Acho que é um cropped, né? Eu não entendo muito bem. Mas eu achei bonitinho. Tem esse tigre aqui. Eu acho que é o estilo da Stephanie. Não posso dizer muito. Mas o segundo presente tá aqui. Vou lá pagar. Gente, eu dei muita sorte. Na hora que eu fui pagar o sapato. A moça do caixa falou pra mim que tava mais barato ainda. Ele já tava na promoção de 80 por 60. Ou 50, não me lembro bem. E na hora que eu fui pagar, saiu muito mais barato. Saiu por 30 reais. E agora vai sobrar mais dinheiro pra comprar os presentes da Stephanie. Acho que eu me dei muito bem. E nessa parte aqui que tem alguns acessórios. E olha só o que eu encontrei, gente. Essa pantufa. Ela é um pouquinho mais cara. Só que eu acho que vale a pena. Vai dar uma impressionada no meu kit. Então eu vou investir nessa. E tem várias outras coisas aqui, gente. Que tão bem bonitinhas. Tem garrafinha e tal. Ó, tem arquinho. Só que a Stephanie não usa muito isso. Então eu não vou comprar. Eu acho que brinco é uma coisa que sim. Só que não tá muito barato. Tá tipo uns 40 reais um brinco. Então eu não tô querendo levar brinco tão bem. Mas bom, aqui tem algumas roupas. E eu acho que eu posso encontrar alguma coisa do estilo dela, sabe? A Stephanie, eu vejo ela com esse top aqui. Eu acho que é a cara dela. Ó, essa blusinha aqui também. Acho que é a cara dela. Mas olha só, gente. 120 reais. Não vai dar, não vai pra comprar. Olha que lindinho esse vestido jean, gente. Essa aqui não é a cara da Stephanie. É mais a minha cara. Eu tô perdendo o foco. Mas o top aqui eu achei muito a cara dela. Mas vamos ver o preço, galera. Não sei se for muito caro, não vou conseguir comprar. Ai, 39, gente. Não vou investir tanto assim. Porque senão eu não vou conseguir cumprir. Ó, tem esse macaquinho aqui. Mas também não é muito a cara dela. Bom, vou continuar olhando as roupas. Com certeza aqui tem alguma coisa a cara dela. E eu vou achar. Galera, agora eu vim aqui na imaginária procurar uma lembrancinha, né? Aqui a gente sempre acaba achando uma lembrancinha. Eu vi esse pop aqui, ó. Bem legal. A Stephanie, ela gosta de tomar café. Acho que essa aberturinha aqui, ó. Bem bacana. E vai ser isso que eu vou levar pra ela, né? Espero que ela goste. Galera, acabei de comprar aqui o terceiro presente, ó. E é, dessa vez aqui, um tênis da Adidas. Que a Stephanie tava querendo há muito tempo. Eu acho que agora eu vou nessa loja aqui, ó. Para comprar o próximo presente dela. Olha só. Bonito, olha o relógio. Tem pulseiras, cordões. Vou dar uma olhada. Gente, olha só. Achei isso. É tipo um din-dinho, né? Eu achei a cara dela. Quem conhece ela? Pega no Instagram. Vai saber que é a cara dela. Olha só. O que fez o meu dia mais especial. E é porque ela vai marcando tudo o que ela fez no dia. E aqui do lado ela escreve. Eu achei a cara da Stephanie. Eu acho que ela vai amar. Galera, eu vim agora aqui numa loja de cosméticos. Uma outra, né? Que é aquela que eu fui e eu não achei nada interessante. Aqui tem muitas variedades, né? Variedades de produtos. Eu acabei comprando ontem um kit de skincare. Para a Stephanie. Não sei se ela costuma fazer. Mas eu acho bem interessante, né? Então eu espero que ela goste. Agora faltam só três presentes. Então, vamos continuar na busca. Galera, já comprei o quarto presente. A Stephanie adora café. Então eu comprei algumas cápsulas e um chocolate para ela misturar e fazer na máquina que ela tem. Ela ama, é apaixonada. Ela não pode viver sem café. E agora eu acho que eu vou comprar na LaCoste o próximo presente dela. Uma blusinha mais séria. Ela falou que queria coisas mais sérias. Então eu acho que eu vou comprar isso. Na Swarovski eu entrei lá, mas não gostei não. Não gostei de nada. Então vou entrar aqui e ver o que eu posso comprar para ela. Vamos lá. Eu consegui comprar mais dois presentes. Ou seja, com isso está faltando mais dois presentes para eu finalizar, né? Eu tinha comprado três na outra loja. Mais dois, cinco. Não, vão faltar três ainda. Calma aí, gente. Um, dois. Um, dois. Cinco, seis, sete, oito. Ainda preciso de três presentes. Gente, meu Deus. Eu tenho pouco dinheiro, mas calma. Eu já sei. Eu vou comprar alguma coisa de comer, que eu acho que é mais fácil, né? De agradar. E uma coisa, sei lá, de decoração. Que eu acho que também... Eu vou me sair bem nisso. Eu estou procurando, estou tentando achar uma loja legal no shopping. Só que, gente, eu já rodei o shopping todo e está bem difícil. Porque eu estou com o orçamento apertado, então não está tão simples. Mas eu vou conseguir. Acabei de escolher uma blusa da Lacoste para a Stephanie. Foi bem cara, por sinal. Acho que eu até me arrependi um pouco de ter comprado. Porque foi muito cara mesmo. E agora, seguindo nessa linha aí de coisas sérias que ela falou o que é. Vou dar uma olhada da Calvin Klein. Vai que eu escolho alguma coisa que ela gosta. Vamos ver. Estou gostando de comprar os presentes. Já foram um, dois, três, quatro, cinco. Faltam três. Eita, gente. Ainda falta. Daqui a pouco, a gente vai se reunir e dar tudo para ela, né? Então, vamos lá. Gente, olha só. Eu comprei para a Stephanie um fitzinho de cabelo. Uma tofé de cetim. Uma escova. O cabelo dela, que eu vou ver, passeado. E a moça já tem um aluno também. Um fitzinho. E o chão que eu estou comprando demais. Pronto, galera. Mais um presente concluído. Agora são seis. Faltam dois. E eu estou indo em busca de uma loja que a Stephanie gosta. E eu acho que eu vou terminar lá a minha escolha de presente. Faltam dois só. Eu vou comprar os dois nessa última loja. Vamos ver se as outras pessoas já acabaram de comprar. Porque eu estou quase terminando. Está demorando. Mas eu acho que agora vai. Galera, consegui comprar mais aqui o mais presente, né? Comprei uma máscara de dormir com a Stephanie. Que ela gosta. Todo mundo gosta da mascarinha de dormir. É bem confortável. Mas tem um detalhe muito importante. Eu compro dois presentes. E faltam 20 minutos pra fechar todas as lojas. Então, galera, eu vou ter que correr muito pra achar esses dois presentes. E espero que eu consiga achar a gente que fecha toda a loja do shopping. Consegui comprar aqui um chocolate que eu falei pra vocês, né? Chocolate não tem erro. A Stephanie ama chocolate. E eu comprei um bem legal, gente. Vocês vão ver. É diferente. Não é simples. E também comprei uma bijuteria. Eu tô com um, dois, três em um braço. E um, dois, três, quatro no outro. Tá faltando um presente. E o shopping vai fechar. Então, eu tô correndo pra encontrar esse presente da Stephanie. Não sei mais o que dá. Não tem mais criatividade. Não sei. Ela não deu muitas opções. E são 30 presentes. Então, é muita coisa. E eu tô com medo de alguém comprar a mesma coisa que eu, sabe? Porque é muita coisa. Gente, olha só. Achei esse copo. A cara da Stephanie. O meu dinheiro tá acabando. Mas eu vou comprar ele. Porque acho que ele merece. Achei a cara dela. Acho que ela vai amar. Porque se você não estiver mais, vai gostar. Galera, eu acabei voltando lá na loja que eu tinha indo ainda agora. Porque eu lembro que eu ganhei a Necessaire bonitinha lá. Voltei. Comprei na Necessaire. Eu tô correndo agora pra ver se eu consigo ir no historizinho, né? Que vende uns biscoitos, uns guloseimas. São bem bonitinhos e eu acredito que elas vão gostar bastante. Mas eu vou ter que correr. Porque senão vai fechar e eu não vou conseguir cumprir minha missão. Então, vamos lá. Gente, olha só. Você colocou um presente pra eu terminar. A Peel. Eu tô comprando esse biscoitinho aqui de irmão filiano com chocolate. A moça da loja falou que esse é o mais famoso que tem aqui ou que mais sai. Então, acho que ela vai gostar. Ela fez mundo. Acho que ela vai amar. Gente, olha só quem eu comprei aqui. Olha só quem tá aqui. Olha só quem tá aqui. Que delícia. Deixa eu ver o que ele já comprou. Não pode olhar, não pode. Sai. Cintia Pamplona. Ué. Tá investindo? Não. Eles já acabaram? O meu faltava um. Eu vim comprar vestidinho. Eu também vim aqui. Eu também vim aqui. Não, pode comprar um. Todo mundo pensou igual. Ah, não. Eu tava falando isso agora, gente. Alguém ia comprar um presente igual. E eu tô com medo de alguém comprar a mesma coisa que eu, sabe? Porque é muita coisa. Eu vou em outra loja porque senão eu vou acabar comprando presente igual. Pô, eu vim correndo. Segurança me deu mó bronca. Porque você tava filmando? Não, eu tava só correndo porque eu fiquei com medo de fechar ele. Pode correr aqui não. Opa, não, beleza. Mas já tinha chegado aqui, aí tudo bem. Pô, eu tive que vir correndo. Com medo 10 minutos pra deixar a loja. Você tá me atrasando, exatamente. Eu vou lá. Gente. Não vai comprar. Eu vou comprar em outro lugar porque ele não deixou eu comprar ali, gente. Eu tô indo pra outro lugar. Senão a gente vai comprar presente repetido. Eu tô em uma outra loja que tem aqui. Também vende biscoito. É uma delícia. Eu tô levando um doce, né? Um chocolate. E agora eu quero pegar um biscoito salgadinho. Vamos ver se eu acho. Bom, galera. Vocês viram aí, né? O take da Rafa, a gente acabou parando todo mundo na mesma loja. Eu levei um biscoitinho aqui, né? Porque a moça falou que era muito bom. É uma edição limitada, né? Tia das mães e tal. Eu gostava, eu não é mãe. Mas todo mundo gosta de uma edição limitada. Então eu comprei, né? Pela exclusividade. Agora eu estou retornando à mansão pra ver a reação dela com os meus presentes. Vamos lá. Bom, galera. Já tô indo aqui pro carro. Já comprei tudo os oito presentes. Comprei muita coisa. E a Rafa me ligou uma vez e falou que tava gastando com limite pra comprar os presentes. Mas eu não. Eu comprei, assim, ao máximo pra agradar a Stephanie. Então eu acho que ela vai gostar muito. Eu acho que ela vai curtir demais. E agora vamos esperar o pessoal pra gente ver a reação dela. Gente, eu disse, é claro que eu falei que presente chique. Que roupa chique não era coisa de marca. Exatamente, eu levei isso pro meu coração. Então eu vou começar aqui com o presente dos oito. Esse é o primeiro. Vamos ver. Gostei dessa cola. Vamos ver aqui. Vamos ver. Meu Deus, ele comprou... Calma aí, gente. Um batom. Eita, um batom. Um batom. That's your face. Que lindo. Amei. Amei. Gente, como que eu vou usar? Gente, tem que falar de coração já. Amei. Amei. Quebrou. Quebrou. Pequena quebrada que eu sei dessas coisas, gente. E eu queria falar aqui novamente que eu não fiz com o valor estabelecido. Que eles estavam conversando aí que fizeram o valor. 350, né? Mas não falaram nada. Eu não escutei nenhum. Todo mundo foi aqui, ó. No valor certo. Todo mundo. Todo mundo. A gente falou assim... Pô, galera, vamos e tal. Não sei o quê. Mas vamos lá. Eu acho que ele é irmão. É isso que ele é irmão. Vamos deixar que é irmão. Vai, Gi. Tomara que no meu aniversário ele seja meu irmão. É. É, então. Estefana é uma pessoa que gosta muito de quê? Cafézinho. Então, comprei café? Não. Comprei isso aqui que eu acho que vai combinar com o café dela. Meu Deus, gente. Biscoite. Biscoite. Meu Deus, amor. Vai, abre, Estefana. Biscoite chique. Meu Deus. Meu Deus. Limão ciliano com chocolate. Meu Deus. É biscoite chique. Meu Deus. Gente, eu amei, Gi. Eu falei, Gi. Muito obrigada. Deve ser muito bom. Você vê que ela gostou mais do biscoito do que do batom, né? Não, mentira. Sim. Perceberam, né? Olha a cara dele. Olha a recepção ali. Eu até perguntei. A luz tá chorando. Não, Lipe. Eu até perguntei se podia passar o batom na hora, mas aí vai atrasar o vídeo, então. Obrigada, Gi. Eu amei. Vai, Matheus. Vai. Bom, eu vou começar aqui no mais básico, né? Vai. Olha, a sacola impressiona. A sacola impressiona. Tá mais básico, né? Vamos ver, vamos ver. Tentei ganhar um pouquinho. Olha, essa dente. Olha, que coisa. Eu saí de meio gramado. Ele é grifinória. Gente, isso aqui é de Harry Potter. É de história. Vamos ver, vamos ver aqui. Ah, eu nem sabia que ele é grifinória. Olha, cheia a cara dela. Amei, amei. Amei, linda. É, beijo da Rafa agora, né? Beijo da Rafa. Gente, eu vou começar por um bem básico, mas ela tava pedindo muito. O quê? Eu nem vou. Eu não tenho ideia. Ai, calcinhas. Muito obrigada, Rafa. Eu gosto dessa calcinha mesmo. É esse modelo? É o modelo. Não é. Mas... Dá pra trocar. Não é, mas eu acho que serve. Eu também acho, Stephanie. É parecido. Eu acho que é parecido. Muito obrigada, Rafa. Tudo bem. Mas eu vou melhorar os próximos. Eu vou dar dois juntos pra ser mais rápido. E como a Jumora falou, né? Que combina com o café. Então, esse daqui. Ai, me imitou. Ai, me imitou. Gente, outro bicho. É por isso que ele ficou tranquilo. Olha! Meu Deus! É de goiaba! É de goiaba! Acho que ele é um pouco. Isso daqui é porque eu conheço ela. É de que ele tá focando. Abre aqui, cara. Gente, que chique. Pode abrir agora. Pode abrir agora. Pode abrir agora. Pode fazer uma provinha? Provinha. Provinha. Não, depois. Depois, depois. Tá bom. Ainda tem o seu aqui. Não tem o queijo de café. Nespresso. Nespresso. Meu Deus! Esse chocolate é muito bom. Já que nós colocamos no café. Coloca no café! É muito bom o chocolate. Ele é fino na perfeição pra derreter. Gente, isso daqui são cápsulas. Gente, só isso aqui foi o valor que a gente gastou em tudo. Foi tudo, é. Com certeza. Meu Deus, gente. Eu amei. Ai, caramba. Amei, gente. Muito obrigada. Muito obrigada, gente. Aqui não tem essa máquina. Então, a chá vai já ser que foi no mercado. Tu não tem a máquina, não? Ih, ele vai comprar a máquina! Ih, vou ter que comprar a máquina. Ele vai lá comprar a máquina. Esse aqui ainda mesmo eu comprei. Onde eu vou lá comprar a máquina? Ah, não comprou nada. O meu presente é pra eu não perder. Essas falas são iguais. Esse aqui são dois sacos, mas é um presente só. Nossa! Não, o fogo é teimado! Ih, errou. Falou que não era pra perder, perdeu. Errou tentando acertar. Ih, perdeu já! Essa daqui, essa aqui, ela não... A garota já perdeu. Ah, e essa? Obrigada. Pois tá. Perdi comigo mesma. É da mesma... Vai, é uma pandália? Gente, eu não gosto mesmo. Gente, vocês conseguiram fazer muito. Gente, eu fiz um cronograma capítulo. Não! Olha! Obrigada, gente! Eu tava reclamando do meu cabelo hoje, não tava. E eu tava muito perfeito. Mas o cabelo ainda é perfeito, exatamente. A gente sempre fala que é perfeito. Gente, é um olho tratado. Gente, é um olho com cacho de trigo. E tem aqui, isso aqui... E eu comprei uma coisa pra ela. Meu Deus! Meu Deus! Não, vocês caram... Caraca! Isso aqui eu tava querendo comprar, mas a gente tinha coragem de comprar. Eu tive. A Jovara teve. A jovara teve. Isso aqui é a torcida. É a torcida. Que pescetinha! Quase que eu comprei uma coisa pescetinha. Mas eu pensei, não. Eu só testei o meu cabelo. Gente, olha o cabelo sem frizz agora. Não tem mais frizz, acabou. Só colocar. Obrigada, gente. Vai, Matheus! Calma, esse é qual? Ah, tá. Esse aqui eu vou dar, que o pessoal já tá num pique, já meio de beleza e tal, né? Isso também. Então... Vamos ver, vamos ver. É isso. Tá. É um clima de quê que ele falou? Beleza. Beleza. Cuidados, cuidados. Cuidados, pessoal. Cuidados pessoais. Vamos ver. Não tem muita dificuldade não, mas... Meu Deus, eu gostei da embalagem. Não sei o que que é. É perfume? Gente, cheira. Gente, tem desodorante colorido. Olha, o cheiro é muito bom. O cheiro é bom. Meu Deus, é muito bom mesmo. Deixa eu tirar. Deixa eu tirar. Nossa, gostei. Eu pedi pra moça pra cheirar antes, porque tinham vários, né? E eu falei assim, pô, vou ver um mais ou menos aqui, né? Porque tem aqueles que é muito forte aí, né? Bom, gente, como estamos nesse... Essa coisa de cuidados e tal, eu peguei aqui... Onde? Aqui! Um kit de cuidados. E eu sei que a Stephanie, ela ama sabonete líquido. Logo que a gente chega em Orlando, ela adora, vai comprar. Então, eu comprei um kit de viagem pra ela. Cuidados. Sério? Olha! Olha! Sente o body splash! Ai, eu peguei! Hidratant e sabonete de corpo. Ou seja, ela que não toma... Ela não passa um sabonete no corpo assim. Ela toma um banho. Ela não toma um banho com uma barra. Ela toma um banho com um líquido. Com líquido. Amei, Rafa. Muito obrigada. Eu achei a sua cara. É muito a minha cara. Eu amo essas coisas. Gente, eu amei. Ai, eu gostei. Vamos lá para o próximo. Isso aqui foi... Esperança que a gente gastou tudo. Um pouquinho mais. Com certeza. Até o... Caraca, Felipe. Duas vezes? Ai! Meu Deus! Meu Deus! Muito lindo! Lindo e perfeito. Ele achou o que eu queria. Gente, ela tá procurando há três anos de teste. Há três anos de teste. Mentira, que lindo. Gente, muito lindo. Olha essa redinha. É 36. Ou 35. A moça falou que esse é menor, porque é o Superstar. Vai dar. Vai dar. Vai dar. Gente, muito obrigada. Gente, esse até agora é o presente que eu mais gostei com o seu, tá? Gente, olha que ela sobe a colher. Eu amei. Eu abraçou. Eu abraçou ele. Tem 35. Tem 35, se você quiser trocar. Tá, eu vou experimentar, porque o Superstar é muito lindo. Eu falei com ela isso. Ela falou, não, aquele ele é menor. Eu amei. Eu amei. Eu tô procurando esse tênis há muito tempo, gente. Vocês não têm ideia. O Felipe viajou já duas vezes por rolando. É verdade. É uma chinha. Achamos no Brasil. Ela tava mostrando um vídeo pra gente no carro de referência de coisas que ela gostava. Então, eu comprei isso aqui que tava no vídeo. Eu espero que ela goste. Ai, eu gosto. Eu amo, gente. Meu Deus. Achei sua cara. É a minha cara. Gente, eu preciso comprar uma chinha. Achei muito essa cara. Esse sapato tava 80 reais. E na etiqueta tá 49. Na hora que eu fui passar no caixa, tava 29. Pronto. Gente, Giovana. Que grita. Não, eu amei. Sabe por quê? Eu tenho um. Só que ele é de bico. Eu não posso usar muito. Ai, sim. Eu ia comprar. Gente, muito lindo. Vocês tão arrasando muito. Vai, Matheus. Vai na vibe calçado também. Vai, calçado. A vibe calçado eu vou ficar devendo. Como a Rafa deu um kit, né? Um kit de viagem, não sei o quê. Eu pensando nisso, eu comprei algo pra ela guardar o kit dela. Olha, olha, olha. Mas esse é transparente que dá pra ver as coisas. Ah, eu amei. Amei. Tá muito interessante. Tá muito interessante. Pra ela poder ver, né? Guardar. Eu vou voltar pra vibe dos sapatos. Porque eu acho que a Stephanie, ela tem que o quê? Relaxar. Ela tem que botar a diva que ela é pra fora. E eu acho que esse sapato aqui é perfeito pra relaxar. Ah, meu Deus. Eu amei, eu amei, gente. A diva, né? Caraca, agora tudo que é. Ai, eu amei, Lula. Linda e perfeito. Ela pode relaxar, divar. Eu amei muito. E o Luiz já foi lá pegar o presente dele. O dele é o único que não faz com ele. Tá divacado. Aí ele volta lá. E com certeza foi o que a gente gastou em todos os presentes. Juntos. Juntos. Em outros vídeos, só mando outros vídeos. É esse valor aqui. Mas você já falou que eu queria uma coisa mais séria. Não, eu queria uma coisa mais séria. Ele entendeu assim, eu quero uma coisa mais cara. Gente, eu quero esse vídeo no meu aniversário. Por favor. Eu quero esse vídeo no meu aniversário de namoro. Por favor. Não tem isso. Gente. A blusa de milhões. A blusa de milhões. Literalmente. Eu amei. Olha aqui. Gente, eu me descipo. Uma coisa chique, né? Olha, chique, irmão. Uma pegada mais séria. Gente, uma pegada mais séria. Uma pegada doutora, né? Que é o que ela é. Uma pegada incrível. Doutora. 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 Doutora em cérebro, né? Doutora. 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 Nossa, eu li que amei. Por excelência. E por... É isso. Por formação. Por formação. Eu tô aqui voltando pra vibe o quê? Tá beleza, entendeu? Tá fazendo com os médicos. Tem coisa que são 30, gente. São 30, gente. São 30, né, galera? Senta aí. Pega o refrigerante, uma balinha. Uma pipoca. Uma pipoquinha. Vamos ver o que é, Giovana. Explicação pra esse presente, Giovana. Tem? Não. Eu vi. Ah, você viu? Gostou? Tinha um mimozinho junto. Ai, que lindo. Meu Deus. O que é isso? Outra... Outra... Colônia. E um colar. Tem um colar, gente. Tem um colar. Eu acho que o colar, ele dá o charme. Ganhou, Bill. Ganhou você. Me conquistou. Nossa, muito bom. Colar, contentei em cristal. A Stephanie vai ficar cheirosíssima. Vai ficar cheirosíssima. Cada dia um cheiro. Já nessa vibe, assim, né? De ficar cheirosa. E o meio de cuidados. Eu montei esse kit aqui, né? Vários kits. É um kit selecionado, né? De... Pra cuidar. Gente, imagina quantos reais. Ela amou muito. É um kit de skin care. Máscara fácil. Selecionado. Sozinho, a Giovana te ajudou. Caraca, conseguiu. Eu não ajudei. Foi a vendedora. A vendedora me ajudou. Gente, olha só isso aqui. O que? Sabonete. Mas vai ser primer pré-maquiagem. É isso. Perfeito. Nunca nem sabia que isso existia, gente. Existe. Água micelar com Vita-C. Amei. Não, tem isso daqui que é o quê? Um ácido hialurônico. Isso aqui é pra quem faz 30 anos. E uma faixinha. Ai, ela ama. Ela ama. Ela ama. Gente, eu amo faixinha. Gente, muito obrigada. Ela ama. Deixa eu ganhar mais tempo. Diva o quê? Diva? Diva. Diva é diva. Diva é diva. Diva é diva duas vezes. É o quadrado, né? Gente, olha só. Deixa eu ver. Eu não sei que vibe eu tomo. Se você quiser. Bom. Eu vou numa aqui... Uma vibe mais doce. Uma coisa mais doce. E eu quero que você abra um pra gente ver. Porque foi uma coisa de amor. A gente pode provar. Pega. Foi uma coisa de amor. Olha só. Ai, que lindo. Olha aqui. Cada bombom uma mensagem. Ai, que incrível. Eu quero ver a mensagem. A gente eu quero ver a mensagem. Que maneiro. Amo a mensagem. Ai, que lindo. Raphane. Mas eu só posso abrir quando eu for comer? Sim. Vai abrir nos calabins. Eu tô muito querendo abrir pra eu poder ver a outra. Posso abrir só mais uma? Abre mais uma. Vai, mais uma. Mais uma. Você me faz feliz. Ai, que lindo. Ai, que lindo. Cuidado. Eu amei. Eu amei. Isso aqui é muito legal, né? Gente, sinceramente. Olha ele. Ai, meu Deus. Olha a diferença aqui na embalagem. Próximo, por exemplo. Ai, gente. Ai, ela amou. Eu já vi. É o boné com certeza. Ai, já sei a cor. Que lindo. Lindo e perfeito. Lindo e perfeito. Caraca. Ela ungrou. Ungrou muito. Ungrou tudo. Eu lembrei desse afino lá procurando um boné na viagem e tal. Ela até achou. É, eu achei. Mas esse daí fica bonito também. Esse aqui é de New York. Eu tenho só o de Las Vegas. Lindo e perfeito. Ai, gente. Eu não sei nem como eu me convenci com isso, sinceramente. Não, o Luiz, ele é café com leite. Não está na disputa. Ele não come. Ele injetou uma verba que... Entendeu? Não tinha como. Esse presente que eu vou dar agora é o melhor presente? Não. Mas eu entrei na loja ali e falei, Stephanie. Que lindo. Essa é a minha. A cara dela. A cara. Nossa, esse é a cara. Esse aí. É a minha cara. Parabéns. Amei. Azul. Amei, já quero. Eu acho que a gente já podia até aproveitar que eu já estou aqui. Vai. Já vai entregar outro. Vai. Vai entregar aqui. Aqui é a cara dela. Meu Deus, ela amou muito esse. Caraca. Isso é a cara dela. É a cara. Isso aqui é a cara de ficar lá na mesa do computador dela enquanto ela trabalha. Enquanto ela cantar a música. Eu vou ver o story dela lá na minha garrafa. Exato. Um copo de um cake. Isso aqui é muito minha cara. A cara dela. Ela só não pode trazer para a música. Eu decepcionei um pouquinho, mas eu já jogo logo o outro. Agora vai o Matheus. Esse aqui foi pensando um pouco também, né? Tipo, aquela menina muito trabalhadora. Está sempre no computador, né? Tomando, de repente, um café. Olha. A gente fica aqui. Abre, abre. Meu Deus. Olha, eu adoro. Ele tem um detalhe ali que é meio... Que é o que eu vá me ver ao arrasar. Gente, muito lindo. Ah, que legal. Porque não posa bicho. Para entornar. Também para não entornar no computador. Pode fazer assim que não vai entornar, se estiver fechado, óbvio. Gente, eu amei. Pode fazer como? Assim, quase assim. Se estiver fechado... A moça falou isso? Falou, falou que... Eu tenho que testar, né? Gente, eu vou fazer assim no computador. Vamos testar. Gente, eu vou continuar na vibe aqui da comida, né? Eu dei um doce e agora eu estou dando uma coisinha salgada. Coitos caros, gente. Olha! Chips de mandioca, cebola e salsa. É cheio. Para a gente já vai não ficar com fome na mansão. Mas eu tenho outro aqui que eu quero dar. Entendeu? A gente já vai jogando presente. Jogando, jogando. Aqui. Joga, joga. Vamos ver. Calma. Que eu acho que ela é muito charmosa. Ai, o que? Então, aqui, ó. É uma ponteira. Ponteira foi boa. Ai, com bonezinho. Ai, com bonezinho. Ai, perfeito. Ai, o look. Que bom look da gata. Pink, pink girl. Pink girl. Aguardem fotos no Instagram. Gente, é uma bolsa? Gente, eu tenho uma bolsa a mais de 10 mil reais. Não, eu vou preparar para isso. Eu estou muito curiosa. Eu estou riramente. Olha! Ai, gente! Pode abrir, pode abrir. Todo mundo deu perfume, menos eu. Mas eu não vou comer mentira. Vocês estão competindo com o Valoré e o Faro Guerreira. É o do sapato. É aquele sapato. Gente, eu só vou dar as coisas em viagem. Mas eu não vim, eu vim, eu vim, eu vim. Eu falei, não. Você vai lutar para vir aqui na mansão gravar, vai levar tudo pra você na cara. É verdade. Se não vai virar, vai perder o cheiro. É, que é isso? Olha, vamos ver. Ai, não, gente. Olha! Cheira, cheira. Calma, calma. Ela está nervosa, ela está nervosa. Eu não sei nem como. Ele também não sabe. Ai, olha. Que perigoso, hein? Deixa eu ver. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Quantos reais eu vou... Você dá uma espirrada? 10 reais. Cada espirrada é 50 reais. É, cada espirrada é 50. Opa, 50. 50 reais. Deixa eu cheirar. Ai, eu quero cheirar também. Vamos ver se o cheiro... Ai, que cheiro bom. Gente, uma coisa muito legal. É, uma hora. Docinha, uma docinha. Doce, uma docinha. Eu sei que ela gosta de perfume doce, então eu peguei o mais doce da Carolina Herrera para não ter falha. E agora é a Gia. É o último Gia. É o meu último. É o último. Olha só, isso aqui eu já queria dar para a Stephanie, assim, por conta própria. Eu aproveitei que a gente estava gravando. Porque a Stephanie sempre posta coisas no Instagram, tipo assim, ah, exercício, coisas que refletem, práticas que refletem, coisas assim. Verdade. Inclusive ela vai postar o... Sim, ou ela no Instagram. Então eu vi isso aqui e eu achei a sua cara, porque eu acho que é uma prática que reflete. Ai, é um pleno. Ah, não. Motivos para agradecer. Ai, eu cheiro. Porque a Stephanie é uma pessoa que é grata. Ela é grata. Para vivenciar e registrar. E aí dentro você registra as coisas que você fez no seu dia e tem várias coisas de comprar. Para agradecer. Ai, que lindo. Gente, Rafael, obrigada. E agora é o Matheus. É o último presente do Matheus. Não, mas eu vou dar logo o combo. Dá o combo. É o combo. É o combo. Assim, não tem nada a ver uma coisa com a outra, mas... Dá. Dá o combo. Bom, esse aqui é pensando o seu conforto na hora de dormir. Na hora de viajar. Ai, que lindo. O Matheus é muito fofinho. Eu amei. Minha cara fica na Disney. E esse aqui, né, para a tradição todo mundo... Pode comer o pão. Pode estar comendo com um cafezinho, porque é uma pessoa que gosta muito de café, né? Olha... Gente, essa embalagem aí não revela o que é. É igual o outro do Felipe. Não, isso aí é de baunilha. Baunilha? Baunilha amanteigada. Hum... Percebendo que a gente vai ter biscoito aí até ano que vem. Até ano que vem. Vai sair aquela biose. Na hora do café... Ela abri agora, já era. Na hora do café ela vai brilhar, porque biscoito ela tem. Eu vou dar o meu combo, tá? Gente, vocês só faltam dois. Esse aqui, assim, eu acho que é bom para o cenário dela. A gente tá falando que agora tá gravando bastante no Instagram, inclusive sigam. Ela vai postar hoje. Ela vai postar hoje. Aqui é para ela enfeitar o cenário dela. Ai, amei! Olha, olha, vai ver online cinema, alguma coisa, uma vibe. Uma vibe. Uma vibe. Isso aqui é para ela se enfeitar, para ela, né, se periquetar, para ficar bem lindão. Pra ficar bem lindão. Sim, já vamos lá. Ai, eu adorei essa embalagem. Nossa, a embalagem linda. Olha, investiu. Investiu em conta, investiu. Tem um botão... Você fez isso aqui. É. Olha! Aze! Diamante. 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 Ah, lá tem ele. Olha só, gente. Lá vem o Luís. Lá vem o Luís. Olha. Ele vem. Ele vem. Moda casual de luxo. Moda casual de luxo. A Stephanie, como falou, queria algo mais sério. Assim, eu tentei dar uma misturada nos dois. Espero que ela goste. É uma coisa mais séria com um pouco sensualidade. Ihhh. Ihhh. Casual. Eu tô muito curiosa pra saber o que tem de sensualidade. Aqui é o negócio dentro do negócio. Deve ser uma calcinha com um jacaré. Decote. 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 Ah, já rasgou. Rasgou aqui. Rasgou a embalagem? R$100,00. Só embalagem. A embalagem é paga, você sabe. Ai, rasgou. Ai, rasgou mais. Já rasgou tudo. Ela não tá acostumada com essa embalagem. É. Essa embalagem é muito... Gente, olha esse adesivo aqui. Isso aqui, com certeza, você arranca ou você vai lançar mais? É bo... Posso pegar? Ohhhh. Ohhhh. Menina. Não sei como vai ficar. Fala sério. Que lindo. Que babaca forte. Não, mas acho que não é decodada, não vocês acham? Não. É só uma pena, não. Só um V. É um V, é um V. Gente, vai ficar perfeito com o meu boné. E com o tênis. Mais uma blusa da harapé. Mais uma blusa da harapé. Mais uma blusa da harapé. E com o meu perfume. E o perfume. Não, o meu, né. Ninguém deu parte de baixo? Mas eram calcinhas. É. Pode ser, então. Pode ser com a calcinha. Obrigada, Lita. Eu amei, meu Deus. Acabou, né? Acabou, gente. Conseguimos comprar 30 presentes pra Stephanie. A Stephanie faz aniversário dia 16. São todo mundo dando parabéns aqui pra nos comentários. Capricha. Então é isso aí, galera. Deixar muito like nesse vídeo. Cada like também significa parabéns pra Stephanie. Se inscreve também pra não perder os próximos vídeos. Um super beijo. E até o próximo vídeo. Tchau.